Olá pessoal, hoje é nossa última aula, nós vamos falar sobre noções de análise de projetos. É um pouco distinto do que a gente viu até agora nesse curso, a gente está falando de microeconomia, de macroeconomia. Agora a gente vai falar de análise de projetos que envolve algumas das coisas que vimos anteriormente. Bom, então, a primeira pergunta é o que é um projeto? Projeto, como você já deve imaginar, é uma noção usada por várias áreas, por várias disciplinas, mas com significados bastante distintos. Então, o projeto para um engenheiro, para um arquiteto, por exemplo, é uma coisa. Você montar lá a planta, desenhar a planta baixa, do imóvel, etc. Projeto para um cientista social, para uma economista, é uma coisa completamente diferente. O projeto, ele é um plano de ação, é um plano de ação que envolve o uso de recursos, recursos que a gente aprendeu no começo do curso, que são escassos, e com benefícios e custos. Então, o projeto é qualquer plano de ação que envolve o uso de recursos e que vai ter custos e benefícios. Muitas decisões podem, portanto, ser vistas como sendo um projeto. O que a gente vai fazer aqui é falar um pouco sobre a avaliação de projetos. E aí, eu estou interpretando o projeto como uma coisa mais ampla, pensando, por exemplo, na criação de uma empresa, que você pode ver como uma coleção de projetos. Criação de uma empresa, desenho através de um... Criar um plano de negócio para a construção de uma empresa, envolve vários departamentos, várias áreas, e dentro de cada área dessa, você pode imaginar que tem uma série de projetos. Então, a gente vai ver um pouco noções de construção de planos de negócio e falar de como é a avaliação de rentabilidade dos investimentos associados a esses planos de negócio. Bom, então, o projeto é uma noção usada em várias disciplinas, e como você deve imaginar, é, portanto, uma atividade meio interdisciplinar. Você não só construir, mas também avaliar um projeto, envolve profissionais de várias áreas. Você precisa de engenheiro, você precisa de economista, você precisa de estatístico, de administrador. Como você avalia um projeto? Então, avaliar um projeto é, em essência, você identificar custos e benefícios e quantificar essas coisas, mensurá-las, colocar um número nessas coisas. Então, custos e benefícios de um projeto não vai ser um, a gente não está falando de valores, coisas que vão acontecer num momento único. Essas coisas vão, você vai ter custos e você vai ter benefício ao longo de toda a vida do projeto. É um fluxo, portanto. Eles vão se distribuir no tempo, tá? E a diferença, num dado momento do tempo, do ciclo de vida do projeto, entre custos e benefícios, vai determinar o retorno líquido do projeto naquele momento. E é esse retorno líquido em cada momento do processo de construção, execução e duração do projeto, que a gente costuma utilizar para fazer uma avaliação de rentabilidade, né, da atração, do retorno do projeto. O plano de negócios, né, então a gente pode imaginar assim que o projeto, a construção de empresa, por exemplo, é um projeto. E aí, para montar uma empresa, a gente precisa de um plano de negócios. Um plano de negócios, a gente pode imaginar que ele tem basicamente dois tipos de aspectos. Tem os aspectos qualitativos, tá? Então é você pensar no produto que você vai levar para o mercado, pensar no modelo de negócios, como você vai vender seu produto, como você vai cobrar, qual o preço, tá? E você tem as pessoas que você vai contratar. E você tem também os aspectos quantitativos. Você tem os estudos de mercado, as projeções contábeis, o cômputo dos fluxos de receita, dos fluxos de custo, das necessidades de financiamento, da análise de risco, seriam os traços de natureza mais quantitativa do projeto. Em geral, o plano de negócios tem essa estrutura aqui, tá? Então você precisa, a primeira coisa é determinar qual é o objetivo, qual é o problema, tá? Então, o projeto, um projeto em geral, ele está sempre tentando resolver um problema, tá? Aqui a gente pode imaginar que um plano de negócio está tentando resolver o problema de determinar, fazer uma avaliação sobre a taxa, sobre o retorno, né? A atração financeira da criação de uma empresa, por exemplo, de um dado projeto de investimento. Então, quando eu falo aqui em valor, eu estou pensando em você determinar qual é a vantagem que o produto, que o bem, que o serviço que você está trazendo vai criar para a sociedade, né? Qual é, por que os consumidores estariam interessados nesse produto? O modelo de negócio seria como você vai vender esse produto, como você vai cobrar, vai ser gratuito e você vai receber receita com publicidade, ou você vai cobrar um preço baixo e depois vai aumentar. Você vai determinar como é o processo de financiamento, de geração de receita desse projeto. E aí tem a questão de você fazer uma descrição do produto, né? Então, a gente está montando um plano para apresentar para investidores que vão decidir, então, se vão fornecer os recursos financeiros necessários para dar início a esse projeto, fazer o processo de financiamento. Então, você precisa descrever o produto para eles entenderem, enfim, quais são as características que tornam esse produto atrativo e, portanto, passível de, enfim, de ser uma opção atrativa no mercado. Você tem a questão das operações, você determinar quem são as pessoas, a mão de obra necessária, quais são os recursos físicos, os sistemas que você vai precisar para fazer as operações, enfim, que estão por trás de todo o processo de produção do produto, do bem ou do serviço que você está criando. O marketing, tá? É você determinar como é que você vai, bom, você criou o produto, criou a empresa, como é que as pessoas vão saber da existência desse negócio aqui, tá? Então, você precisa desenhar, isso aqui pode ser visto como um projeto em si, né? Determinar como serão as operações de marketing desse produto. Essa análise que eu chamo aqui de SWOT, né? Que, na verdade, em português a gente chama de FOFA, né? Que é você falar das forças, das oportunidades, das fraquezas e das ameaças. Então, é uma análise de natureza estratégica da empresa, dessa empresa que você está tentando montar. Então, você pensar internamente quais são as forças, quais são os aspectos positivos, as coisas boas sobre a empresa, a qualidade da mão de obra, uma vantagem de localização da empresa, ter um produto diferenciado e falar das oportunidades também, tá? Quais são as oportunidades de mercado? A gente está criando um produto novo ou tem uma mudança demográfica e a gente vai tentar se beneficiar disso. E aí também pensar, jamais, porque assim, forças e oportunidades são coisas que em tese dizem respeito à empresa, então, portanto, sobre o poder de influência da empresa. Mas você tem elementos que influenciam a qualidade, a rentabilidade desse projeto, a chance de sucesso dele, que não dependem da empresa, depende do ambiente externo. Então, seriam as fraquezas e as ameaças, né? As ameaças, quais são as empresas que estão no mercado? Qual a diferença de produto? Como elas podem, a concorrência com essas empresas pode afetar as previsões, as projeções financeiras? E as fraquezas, né? Seriam os pontos fracos do produto, a relação com o consumidor não é muito boa, a localização não é boa. Então, em geral, você faz essa análise para você determinar aí qual é a chance de sucesso desse projeto. E você tem a pesquisa de mercado, que teria mais relacionado aqui com as coisas que a gente viu, né? De você tentar fazer um mapeamento, um diagnóstico das condições de demanda desse mercado, não só o perfil das pessoas que estão interessadas em comprar o seu produto, mas também de tentar mensurar o poder de compra delas, a disposição a comprar para os vários níveis de preço que você pode cobrar pelo seu produto, tá? O que vai acontecer com isso no futuro, fazer essas projeções. E, obviamente, as projeções financeiras, né? Onde você vai computar aí os fluxos de custo e de receita durante a operação desse projeto, a existência dessa firma, tá? Do começo até o fim. Bom, estratégia de negócio, então a gente está falando aí se tem várias opções aqui, né? Se você vai se especializar num dado segmento. Ah, eu estou no setor de manufatura teixo, de roupa, né? Mas eu vou me especializar em calça para homem, eu vou me especializar no mercado para criança. Ou da qualidade do produto, se você vai fazer um produto de qualidade mais baixo para poder cobrar um preço menor, ou um produto de alta qualidade, porque você acha que isso é um nicho que não está sendo muito atacado no mercado. Então, você tem uma série de estratégias aqui que vão determinar como vai ser o seu posicionamento dentro do mercado. O estudo de mercado é, como eu mencionei, você fazer esse, traçar esse perfil da demanda, né? Você fazer um levantamento da concorrência que existe, né? Dos custos de tecnologia, da demanda, né? Da mão de obra, da regulação governamental. Então, o estudo de mercado é não só sobre a demanda, mas também sobre todas essas outras variáveis que vão afetar o sucesso do seu empreendimento, do seu projeto, tá? Então, você saber, por exemplo, como os impostos do governo vão afetar a rentabilidade do seu projeto. Quando a gente fala de custo, lembra aí que a gente falou que para os economistas era extremamente importante a gente pensar no custo de oportunidade. Essa é a noção que está por trás aqui de todo o processo de avaliação de projetos, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o custo de oportunidade não é o custo contábil, tá? Então, é o que você deixou a melhor opção que você abre mão para fazer o que você está fazendo. Então, você está trabalhando na empresa, você está ganhando, sei lá, você está gastando, digamos, mil reais para montar aquela empresa, o custo de oportunidade seria o que você está deixando de ganhar se você estivesse fazendo uma outra coisa, tá? Então, esses custos, ele tem uma série de terminologias na literatura contábil, que fala de gasto, de investimento, de despesa. Mas o que vai ser importante aqui na construção dos fluxos financeiros desse projeto é você fazer essa distinção do que é fixo e do que é variável, tá? Porque o fixo é o investimento inicial, que você vai fazer de toda forma. E o variável, ele vai depender do volume de produção ao longo do tempo, tá? Então, essa é uma distinção importante na hora de montar lá, fazer as projeções financeiras. Então, como você avalia um projeto? Tem uma série de técnicas para avaliar projeto, tá? Eu enumerei aqui as principais, a que o mercado utiliza. Então, você tem o VPL, que é o valor presente líquido. Você tem o TIR, que é a taxa interna de retorno. Você tem o método do Payback. Você tem a relação, simplesmente olhar para a relação custo-benefício, tá? Ou para a lucratividade do projeto. Eu vou tratar aqui com um pouco mais de detalhe dessas duas primeiras aqui. Mas eu só mencionar isso aqui do Payback, que a ideia aqui é você calcular qual é o número de períodos, meses, anos necessários para você, durante o funcionamento do projeto, você ter de volta, né? Ter o retorno do investimento inicial. Então, você fez o investimento inicial para montar uma padaria, digamos. Então, esse método do Payback vai falar para você, olha, você, dado essa projeção de receita e de custos, você vai ter o retorno do capital inicial em, sei lá, 3, 4 anos, tá? Então, esse é um critério utilizado, às vezes, para fazer avaliação de projetos. O VPL, como é o valor presente líquido, ele é, simplesmente, o valor dos... Você monta o fluxo de receita e custos, né? Da receita líquida. Você vai trazer, calcular a soma desses fluxos ao longo do período de existência do projeto, trazer isso para o presente, tá? A uma dada taxa de desconto. Essa é a fórmula aqui, que descreve o cálculo do valor presente líquido de um projeto. Então, você tem aqui no numerador o fluxo, né? É o fluxo de caixa, num dado período T, tá? E esse denominador aqui é, simplesmente, a taxa de desconto, tá? Em geral, a gente fala que essa taxa, ela mede o custo de oportunidade. Então, você imagina, eu vou fazer um investimento numa, sei lá, numa padaria e você sabe que... Você tem que lembrar do custo de oportunidade aí. Aí você pensa, bom, a melhor alternativa que tem no mercado para esse dado nível de risco é investir, por exemplo, em títulos públicos. E os títulos públicos me pagam 12% ao ano. Então, você usa essa taxa de desconto aqui, tá? E aí você, o fluxo de caixa nos períodos subsequentes, você desconta tudo isso, tá? E traz isso para o valor presente e calcula o valor desse projeto. A regra aqui é que se o valor presente for positivo, então isso é um projeto que vale a pena investir nele. Mas, obviamente, que você tem que considerar o valor presente de projetos alternativos, tá? A taxa interna de retorno, ela é uma variação dessa cálculo do valor presente líquido. Então, você está procurando aqui uma taxa, não mais um valor. VPL vai dar um valor, uma quantidade de dinheiro. A taxa interna vai dar uma taxa, vai dar um número, tá? Essa tia aqui, então, é uma taxa de desconto, tá? Que torna o fluxo de caixa que você está prevendo durante a existência desse projeto, tá? Que torna o valor presente disso zero. Então, a ideia aqui é que essa taxa vai dar um mínimo, tá? Aqui, esse fluxo zero é o investimento inicial. Então, a ideia aqui é que você está procurando a taxa que vai transformar o valor presente desses fluxos de receita igual ao valor do investimento inicial, porque isso aqui seria negativo, tá? Então, isso é a taxa mínima, seria a taxa média de remuneração do capital investido durante a execução do projeto, tá? Então, o que a gente viu aqui é que o projeto, noções de projeto, tá? Esse é um tópico mais amplo, mas a gente viu aqui que o projeto pode ser visto qualquer coisa, qualquer problema de decisão que envolve o uso de recursos, que vai ter custos e benefícios. Você precisa, a avaliação de projetos envolve, em essência, você identificar e mensurar esses custos e esses benefícios ao longo do tempo da existência do projeto. O plano de negócio pode ser visto como uma coleção de projetos na criação de uma empresa e você avalia esses projetos utilizando uma série de técnicas, entre as quais, as mais importantes, é o cálculo do valor presente líquido e da taxa interna de retorno para avaliar a atração do investimento envolvido na execução do projeto. Bom, então é isso. A gente encerra aqui o curso. Obrigado. Bom, então é isso. Bom, então é isso.